E aí, pessoal? Olha eu aqui de novo. Não vim trazer Little Drops, não vim trazer Nascido Ask, nenhuma mensagem especial. Tô aqui pra mais um recebidos, mais um unboxing. Vim aqui, ó. Tava aqui sossegado, tranquilinho na minha, fazendo as coisas do Nascido quando toca a campainha e o carteiro me deixa mais esse presente. Esse presente é da Editora Cultura Cristã. Eu acho que sei o que é, mas nós vamos ver juntos se é isso mesmo, se é mais uma preciosidade pra nós fazermos os nossos reviews. Vamos lá? Espera aí, deixa eu ver aqui pra não fazer besteira. É, é isso mesmo. Novo Testamento Interlinear Analítico. Texto majoritário com o aparato crítico grego-português, do Paulo Sérgio Gomes e do Odair Olivetti. É a segunda edição, a partir da segunda edição, vem o The Greek New Testament According to the Majority Test, de Zeni Roges e Arthur Farrstad. Esta maravilha aqui, que é o presente que a cultura cristã mandou pra gente e a gente vai ter o review no canal. É uma ferramenta extraordinária pra estudo da Palavra de Deus, pra você tirar as suas dúvidas referentes às traduções da Bíblia, às traduções do Novo Testamento. Então a gente tem aqui o texto em português, um interlinear com o texto em português literal e nós temos, do outro lado, o texto grego separado. Além, é lógico, de todo o aparato crítico e muitos extras. Aguardem, porque logo, logo nós vamos ter o review dessa belezinha aqui no canal. Se inscreve no canal, do lado do botãozinho de inscrever-se vai ter um sininho, clica no sininho pra você ser notificado sempre que tiver vídeo novo no canal. Então aguarde, porque logo, logo, Novo Testamento Interlinear Analítico vai ter o review aqui no canal. Então fiquem com Deus, amo muito a vida de vocês.